A loja inaugurada na semana passada fica na esquina das ruas General Osório e Marechal Deodoro, no centro. O sistema de câmeras do local registrou parte da ação da quadrilha, que durou cerca de 20 segundos. O rosto de um dos bandidos foi focado no momento em que eles acompanhavam o movimento antes de arrombar. A porta da frente foi estourada com um machado. A câmera interna mostra que quatro pessoas entraram e muito rápido levaram uma TV de plasma de 42 polegadas e cerca de 70 peças de roupas.